Cara, o que aconteceu com o IBGE? O IBGE ficou louco? O IBGE foi comprado pelo governo Lula? O que está acontecendo? Por que eu vou no mercado e os preços de tudo estão absurdamente mais caros enquanto quando eu vejo os dados macroeconômicos, as médias de preço estão todas controladas? Como assim? O que está acontecendo? Eu olho para o IPCA, o IPCA está em ritmo de queda com uma leve variação positiva no último mês Por que está assim? Eu olho para o IGPM que geralmente é tido como um índice mais confiável da inflação do que o IPCA especialmente porque ele aumenta antes do IPCA e ele está em queda e está estabilizado lá embaixo, uma variação de 2% Como assim? O que está acontecendo? Me explica Pedro, pelo amor de Deus Calma, hoje eu vou falar um pouco sobre a questão, uma questão em voga porque eu cheguei a olhar isso no Twitter até a Débora estava falando sobre isso e aí eu fui dar uma olhada no Boletim Focus É óbvio que isso daqui é uma análise extremamente, em termos metodológicos, eu não fiz nenhuma análise mais profunda do que pegar simplesmente a variação dos índices Mas eu vou falar um pouco sobre o maior problema que eu pessoalmente vejo na macroeconomia na teoria macroeconômica e por que isso está perfeitamente de acordo, por exemplo, com a teoria austríaca dos ciclos econômicos Ela é uma das coisas que pode explicar um pouco isso Inclusive está na minha monografia isso daí, link na descrição As médias de preço, independentemente, eu não vou julgar aqui a metodologia do IBGE e nem nada Mas quando a gente fala, por exemplo, de um índice de Las Pérez, um índice de Pache Nós estamos falando de média, especialmente no caso do índice de Las Pérez De uma média ponderada, certo? Que aí o peso pode ser tanto a quantidade quanto o preço Depende de como você vai formular isso daí, né? Para formular a média E essas médias ponderadas, elas servem para você ter uma base Tá certo? Da tendência geral dos preços Porém, quando nós falamos de economia, especialmente da macroeconomia Nós estamos falando de um fenômeno muito heterogêneo e complexo, né? Porque nós estamos falando de uma variedade de cadeias de produção Com as suas especificidades, né? E demandas por bem de capital, etc Que é muito múltipla E quando eu falo da questão da heterogeneidade do capital Quando a gente olha os modelos, pelo menos os modelos, tá? Não estou falando da teoria tal como enxergada por todos os austríacos Mas nós olhamos os modelos mais simplificados que nós utilizamos para análise Como, por exemplo, os triângulos de Hayek Na realidade, não existe um triângulo de Hayek Mas existem vários, né? Depende muito do telos da produção, né? Se a gente entrar numa teoria mais lahmaniana da coisa e tudo mais Até a ideia de múltiplas taxas de juros Que o Lahman meio que resolveu esse problema teórico Elas seriam necessárias Que elas existissem Para que não apenas o aspecto temporal Mas o aspecto qualitativo temporal Da estrutura de produção fosse levado em consideração Com múltiplos fatores de desconto Que dependem não apenas do tempo de produção Mas tal como o próprio Hilsman aponta Que existem critérios teleológicos muito importantes Porque o Hilsman tenta colocar os juros Só como uma questão da diferença do valor entre os fins e os meios Ou seja, essa questão propriamente dos coalha Essa questão propriamente puramente teleológica Mas existe também a questão temporal A partir do momento que existe um tempo de produção E que a própria espera é um custo Propriamente para a consecução dos fins Porque é uma distância temporal Da atuação das causas de produção Entre o emprego dos meios E a consecução dos fins Principalmente os meios de produção Para produzir os meios para o consumo final Certo? Então existe esse aspecto qualitativo Mas ele não é o único E também existe o aspecto temporal De modo que esses aspectos De certa forma se complementem De certo modo Na questão da teoria do capital Então por isso é importante levar em consideração Esse aspecto qualitativo Até mesmo quando a gente fala de heterogeneidade do capital Então a gente coloca mais uma camada De complexidade na teoria Que faz parte da própria natureza da teoria Só que a gente vai levar ela a uma consequência Um pouco mais As últimas consequências, digamos assim Na falta de um termo melhor Mas como que isso se relaciona com Por exemplo, essa disparidade Pelo menos de quem mora em São Paulo Em que a velocidade da inflação É um pouco mais alta Principalmente por existir um volume De transações maiores Tal como diria a teoria quantitativa da moeda Que o volume de transações Junto com a massa monetária Eles vão determinar propriamente O impacto no preço e no produto Como que essa teoria vai explicar Basicamente, né O que a gente tem que levar em consideração aqui É que a teoria austríaca do capital E a teoria austríaca dos ciclos econômicos Ela vai dizer Que o efeito da inflação sobre os preços relativos É anterior Necessariamente Ao efeito nas médias ponderadas de preços Por quê? Porque as médias ponderadas de preços Elas vão avaliar uma gama Uma cesta de consumo muito maior Do que aquela que é afetada no curto prazo Porque existe essa heterogeneidade Porque à medida que algumas demandas expandem Outras demandas são retraídas Principalmente se a gente levar em consideração O efeito de substituição da microeconomia Por quê? Porque a partir do momento Em que alguns consumos Especialmente mais básicos Tornam-se mais caros E a renda das pessoas não varia Ou até às vezes diminui Principalmente quando a gente fala de A gente fala de Crise econômica Desemprego, etc As pessoas não têm renda Para gastar com as coisas mais supérfluas De modo em que Elas vão aumentar a demanda Em alguns Ou pelo menos dinheiro gasto Digamos assim Com demandas específicas Principalmente de Bens mais subsistentes E vão reduzir a demanda delas Com uma série de outros consumos Que vai ser necessário Como custo de oportunidade Para aumentar Ou pelo menos manter O nível da demanda Desses bens que são mais inflacionados De modo que Na média Pode ser que isso não varie Tanto nos preços Porque a queda Dos preços de bens Que são menos demandados Passa a compensar Aqueles bens que Precisa se despender Mais dinheiro para gastar Mas que não necessariamente Vai aumentar A quantidade demandada Propriamente Ela pode se manter a mesma Ou aumentar um pouquinho Às vezes dependendo Do grau da inflação Da variação dos preços Pode até Diminuir um pouco Mas o dispêndio O dispêndio monetário aumenta Enfim O que importa É que o dispêndio monetário Aumente Certo? Desse modo A gente consegue compreender Ixi Até acabou aqui A footage do gameplay Vou meter um diablo aqui Só para não ficar sem nada No fundo A gente consegue compreender Um pouco Como que a média Pode ser afetada De uma maneira Que os preços relativos Não sejam necessariamente Certo? E como que a teoria Do capital Vai explicar isso? Ela vai explicar justamente Que devido A heterogeneidade Das demandas Principalmente das demandas Dos receptores Primeiros e tardios Da moeda nova Os preços relativos Vão sofrer alterações Antes dos índices gerais De preços E isso de certa forma Vai falar Até porque de repente O GPM Não está apresentando Uma subida agressiva Pelo menos agora No curto prazo Certo? Dessa forma A gente consegue entender Como essas coisas funcionam E agora sim Falando sobre a metodologia BBGE Que eu não vou julgar A metodologia Até porque Assim A gente teria que fazer Uma análise Muito mais cuidadosa E minuciosa Principalmente da cesta De consumo Que é levada em consideração Que ao menos A uma primeira vista Não é tão fácil De se obter assim Quando a gente vai analisar Esses dados econômicos A macroeconomia Vai tratar De uma técnica Chamada contabilidade social Sistema de contas nacionais Que é um sistema padronizado Obviamente Em revisão Evolução Constante E a gente pode Até mesmo Com a teoria econômica A gente pode Questionar um pouco Esses conceitos Para que esses conceitos Melhorem Evoluem Mas A gente tem que sempre Levar em consideração Que tudo isso Até mesmo Nos próprios manuais De contabilidade social Sistema de contas nacionais Isso são construções Estatísticas O grande problema Que eu vejo Da teoria macroeconômica O problema epistemológico E por que eu sou tão crítico Da macroeconomia Enquanto teoria econômica Não enquanto campo De estudo de economia Que a gente poderia Por exemplo Utilizar Esses Tal como Hayek diria Esses índices Macroeconômicos Como parâmetros E Previsões de padrão Mas nunca de evento Específico É que a teoria Macroeconômica Quando ela vai Relacionar Isso Em termos de equação Equações simultâneas E por aí vai Ela Substancializa Ela Faz uma Hipostatização Como diria Mises Uma hipótese Ela Dá uma substância A algo que não tem Propriamente substância Algo que é uma construção Estatística Passa a ser visto Como algo que tem Substância real E é por isso Que existe essa Homogeneização necessária A teoria macroeconômica E até mesmo Quando a gente fala Da teoria austríaca Dos ciclos econômicos Quando ela é Transformada Em um modelo econômico Por fins puramente Heurísticos E não propriamente Da substância Da teoria Austríaca Dos ciclos econômicos Nós temos Essas perdas Essas simplificações Entende? Então por mais que Existem macroeconomistas Que falem De macroeconomistas Heterodoxos De esquerda Que falem Dessa Que falem Dessa complexidade Econômica Na condição De macroeconomistas Eles necessariamente Vão negar Em algum grau A complexidade Econômica A partir do momento Em que Eles substancializam Construções estatísticas Matemáticas Entende? É esse o sentido Não Ah, que a matemática Matematização Da economia Deletéria Ela é deletéria Apenas na medida Em que você Fisicaliza a economia Que você transforma A economia Numa ciência De medição Porque A essência Do fenômeno econômico Ela é de complexidade Organizada De modo Que não existe Propriamente Uma própria Uma proporção Matemática Que Devido a complexidade De causas Que permita Testes controlados Tal como Nas ciências físicas Mesmo quando Nós falamos De incerteza física Nós temos Uma incerteza probabilística Que não se verifica Na economia Exatamente Porque a totalidade De causas possíveis Não nos é dada Nós não conseguimos Determinar A totalidade De casos possíveis Na economia Porque existem Aspectos humanos Principalmente relacionados A criatividade Que podem criar Novas oportunidades Que outrora Foram ignoradas A própria teoria Envolve Um conhecimento Um conhecimento Sobre as causas Que se ele estiver Equivocado A adequação Das suas prescrições Para os fins Não vai ser efetiva Por que E o Mises fala Bastante disso A verdade Ela se mostra Também na utilidade Se você Tem um pensamento Falso Na medida Em que ele é falso Ele não É útil Na medida Em que ele é verdadeiro Ele é útil Um pensamento Ele pode ser Parcialmente verdadeiro E parcialmente falso Também Certo Inclusive Tem um texto Lá do Hawkeye Filosofia Que fala sobre A ciência moderna E na extensão Em que ela é verdadeira Ela não é Abstracionista Nesse sentido De abstrair Os conceitos E tudo mais Ela é Ela é útil A medida em que Ela tem verdade nela E ela é falsa A medida em que Ela faz algumas Abstrações Ecessivas Certo E nesse sentido Na extensão Que ela seria falsa Ela também não seria útil E à medida que você faz Essa Essa abstração Propriamente Que você Dá substância A construções Matemáticas As suas teorias A medida em que Elas vão ser falsas E elas vão ser Em larga medida Falsa Porque um Eu já dizia São Tomás de Aquino E Aristóteles Um pequeno erro No começo Torna-se grande No fim A medida em que A medida em que Elas são Fundacionalmente Falsas Elas não serão Não lhes serão úteis Tá certo A mesma coisa que eu falo Da teoria microeconômica Ortodoxa Por quê? Porque existe Uma veracidade Nessas teorias Mas Existem alguns Pressupostos Certo Que não são Verdadeiros E a medida em que Existe falsidade Nesses pressupostos Existirá problemas Futuros na teoria Que vão precisar Que ela seja revista E a microfundamentação Crescente Da macroeconomia Como uma tendência Acadêmica Ela é a prova Concreta Do que eu tô falando Que é justamente Essa falta De substância Das construções Estatísticas Da contabilidade social Que são tomadas Por substâncias Pela própria Natureza Da macroeconomia Entende? É nesse sentido Certo? E Você dizer Que existe Uma total Independência Da macroeconomia Em relação A microeconomia É você negar Que O fenômeno macro É Em última análise Determinado Por essas relações Complexas No micro Basicamente Certo? Que é Querendo ou não Uma forma de negação Da realidade Certo? Pela própria natureza Do fenômeno analisado Certo? Então é isso É isso que eu gostaria De explicar pra vocês É lógico Eu não sou o dono Da verdade Certo? Eu sou alguém Que está em busca Da verdade Mas são Reflexões Que há Tanto a história Do pensamento econômico Quanto A contabilidade social Quanto a filosofia Me proporcionam Esses insights O fato De eu ter estudado E ainda estudar Em certa medida Tanto esses ramos Da economia Quanto a própria filosofia Me permite ter Uma análise Mais ampla Desses fenômenos Que uma pessoa Que de repente Não tem Esses conhecimentos De repente Não conseguiria Beleza? Então Eu estou aberto A discussão Obviamente Aqui nos comentários Também vai ficar aberto Tudo certo Mas essa é a minha visão Esse é o grande problema Que eu vejo Na macroeconomia E por que eu sou tão crítico Da macroeconomia Pelo menos Enquanto teoria econômica Tá bom? Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Fiquem todos com Deus Quem não acredita em Deus Fiquem com a força Do Luke Skywalker E é isso Essa semana Teve vídeo pra caramba Porque tinha muita coisa Pra falar Mas espero que tenha Tido alguma utilidade Para os senhores E no mais Vejam aí a live Da minha monografia Que eu falo um pouco mais Sobre teoria do capital E ciclo econômico Forte abraço E foi